Olá meus amigos, nesse vídeo o seu canal Hummm te traz mais uma receita fácil e deliciosa, Mac & Cheese com espinafre. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu peço licença para te convidar a assinar nosso canal, assim você recebe as notificações e não perde nossos novos vídeos. A pasta certa para esse tipo de prato é o Macaroni, mas como só tenho importado e é meio caro e difícil de encontrar, eu vou usar o Caracolino, também chamado de Espiral. Cozinhe por 5 minutos ardente bem duro, porque depois de cozido ainda vai ao forno, e a gente não quer que fique mole né? Use seu queimador menor em fogo baixo, pois vamos preparar um rapidíssimo molho de espinafre. Comece derretendo 2 colheres de sopa de manteiga. Estou usando 500 gramas de espinafre congelado já pronto, para 250 gramas de macarrão. Mas se você preferir cozinhar o espinafre fresco, retire os talos e corte em tiras bem finas depois de cozido. Vamos refogar um pouco para que a água de espinafre evapore. Você pode até dispensar o espinafre e fazer o Macaroni em Cheese tradicional, que também é ótimo. Essa é uma receita prática, então eu vou usar uma xícara de creme de leite fresco. Mas se você tiver mais tempo e quiser fazer uma receita mais elaborada, prepare um bom molho bechamel, que é simplesmente um molho de farinha de trigo, manteiga e leite. Mesmo com fogo baixo, não se esqueça de mexer constantemente para que o creme de leite ou o molho bechamel não queime no fundo. O sabor peculiar da noz moscada combina muito com molhos à base de leite. Ela deve ser ralada na hora do preparo. Misture tudo E adicione sal. Pode até parecer bobeira, mas usar o sal sem iodo, como o sal marinho ou do Himalaia, dá uma enorme diferença no seu prato. É hora de ter um pouco de paciência e reduzir a água contida no espinafre e no creme de leite até chegar a um ponto mais consistente. Não se esqueça de mexer sempre, pois o creme de leite queima muito rápido e seu molho vai ficar amarronzado. Podemos testar o ponto do molho com o dorso de uma colher. Ela deve criar uma camada e não escorrer fácil. Desligue o fogo e o nosso molho já está pronto. Fácil, rápido, saudável e cheio de sabor. Antes de começar a montar o prato, pré-aqueça seu forno por no mínimo 10 minutos na temperatura máxima. Pegue sua pasta pré-cozida. Você poderia estar usando parafuso, penne e até espaguete. Enfim, qualquer massa seca. Para facilitar, misture primeiro uma metade do total da pasta. E também metade do molho de espinafre. Enfim, vamos misturar os queijos. Primeiro, estou colocando 250 gramas de queijo prato. E 300 gramas de mussarela de búfala seca. Agora, adicionamos o restante da pasta. E o molho de espinafre. Montar o prato em camadas deixa bem mais fácil na hora de misturar tudo. Não se prenda a minha receita. Eu te incentivo a usar outros tipos de pasta e outros queijos. Até um pouco de cream cheese vai muito bem. Homogeneize a mistura. Coloque uma generosa camada de queijo por cima. Uma boa dica é usar essa farinha de pão seco por cima de tudo. Isso vai garantir que você tenha uma bela camada gratinada. Pedacinhos de manteiga vão deixar o tom ainda mais dourado e apetitoso. Então, leve ao forno quente. É bem rápido. Não deve demorar mais que alguns minutos para ficar totalmente gratinado. Veja que gratinado bonito e dourado que a manteiga e a farinha de pão deixaram por cima. Em quase o mesmo tempo que você levaria para fazer um macarrão instantâneo, você tem um prato que vai bem com tudo. Rápido, saudável, saboroso e super cremoso. Rápido, saudável, saboroso e super cremoso. Legenda por Sônia Ruberti